Isso aí pessoal, tô no riachinho aqui perto de casa, vou pegar uma espiabinha e botar lá na caixa d'água Tô com meu irmão aqui, que apareceu no vídeo, ó a gente pegou uma traíra aqui cara, uma batida Não sei se dá pra ver aí, trairinha top E uma espiaba tá aí ó, eu tenho duas outras espiabas lá em casa Só que lá não reproduz né, vamos ver se eu botando essa daqui, vou conseguir E é isso, tá armando aqui ó, vai vir de lá Posicionar o celular, ver se eu consigo gravar Ah moleque, bota o traizinho Não, não traíram não, é aquele peixe Au, cadê? Tem ferete Abre aí Acho que é o jacunda Bota aí pra nós Não foi o jacunda, tô pra cagando Ai moleque O que? Bateu 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 Se bagre Sei lá, traíra, sei lá que trouxe esse Se dá uma porradinha bonita tá É? É? O que você manda? A gente não descia A gente tritada, brava Olha as piabas subindo. Opa. Achei eu matei. Vai pegar umas piabas. Cadê um chico duro? Chico duro também. Piabona bonita. Acho que é da mesma espécie que tem lá. Tem uma porrada de espécie, sabia? Tem uma aqui. Esse aqui é o famoso chico duro. Olha assim. Tem um ferrão em cima do... Desfocar. Desfocar. Ficar parado de... Ferrão aqui em cima que é fatal. Fica com... Na febre. Aí, ó. Vou soltar eles de novo. Bota aqui no lugar mesmo. Sacaripiado. Vamos ver se a gente pega mais. Soltando os bichos com o carro na lama. Sacanagem. A lama não. A gente tá de bota. Não tem perigo da gente se machucar. Foi pra vida. Charlo aqui. Vamos pegar ele aqui. Acho que é. Chico. Chico. Cara. Bota aí. Depois eu vou... Depois eu mostro ele. Ó. Tirou. Manda. Vai lá. Muita mosca. Olha. Bateu em você naquela hora aí. Quer ir direto? Eu tava indo? Vai. Vem. Pra gente ver. Que que vai aparecer. Mais uma? Mais uma. Mais uma. Acho que tá legal. Vamos lá pra cima. Mais um outro lugar aqui. Olha ali pra cima ali. Max. Mais um outro lugar aqui. Pra cima. vai ver alguma coisa nada deixa eu ver uma liga aí, armamos onde eu tô outro lugar aqui, ó minha irmã vai bater eu vou ver que vai aparecer aqui nada, nada, pegamos o bairudinho nada, ai? acho que tá legal, tá bom pra gente acho que a quantidade tá boa, isso aí pessoal, vou finalizar já tem uma quantidade legal aqui vai dar pra ter um carro dormizinho legal de piaba, né? e aqui uma uma cara é, tava procurando ela esse dia eu fui no Rio pra ver se eu conseguia mas eu encontrei aqui, ó geófagos brasiliense nome científico bacana não sei se a outra, acho que a outra não é não isso daqui eu tenho certeza que é essa é preta, a outra é escuro a outra é a a cara paranaense a outra é a paranaense ó a outra é a cara paranaense filhotinho vou deixar eu levar lá também pra crescer isso aí pessoal já voltei lá do mato agora eu tô vou mostrar pra vocês aqui melhor, né? que o gravação não tava legal quais são os peixes, né? que a gente pegou é, a gente pegou dois bagres uma tuvira, né? conhecida também como sarapou aqui na região mas eu vejo aí muito pessoal falando que é tuvira tem uma traíra tá? é, essa traíra aqui é uma traíra comum, né? traíra ou não ó não quer quer se mostrar não pode ir morrer traíra? é, consegui pegar duas é geófagos dois geófagos, né? um geofagos no caso brasileiro olha que bonito filhote ainda isso aqui os dois são filhotes e peguei ah cara, essa aqui é deformada agora que eu tô vendo vou mostrar pra vocês vou mostrar pra vocês vou mostrar pra você me pegar tem uma boquinha provavelmente um zol quando era menor alguma coisa do tipo essa é a cará paranaense e o eslambari, né? desse daqui eu acho que é igual os que eu tenho aqui em casa que tão pequeno em relação aos que eu tenho e é isso é depois que eu parei lá acabou que eu deu mais uma batida lá na parte de baixo a gente acabou pegando mais alguns nós vamos ficar aqui no decantador vamos ver se vai pra frente aí a reprodução dos lambari valeu que é isso tchau 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 Obrigado.